Dentre as ilustres personalidades que participaram da posse da nova diretoria da CIT, o chefe da Casa Civil, que é de Toledo, o ex-deputado de São Paulo Perafim. Como é que está o novo desafio aí, meu companheiro? Casa Civil, uma honra para Toledo e para o Oeste, né? Com certeza. Eu fico muito orgulhoso de ter sido convidado pela nossa governadora Cida Borghetti para assumir um cargo tão honroso, mas ao mesmo tempo tão difícil e de tanta responsabilidade. Eu assumi assim com muita vontade, com muita garra e vou procurar desempenhar a contento tudo aquilo que a nossa governadora está nos delegando. Como todos sabem, é o canal de ligação com a Assembleia Legislativa, com as prefeituras municipais e, na realidade, é o primeiro passo à frente das obras, das ações do nosso governo. Eu, em parceria com a governadora Cida Borghetti, nós propomos, nesses nove meses de governo, trabalhar com muita seriedade e competência, dando continuidade às ações feitas pelo nosso grande governador Beto Richa, para que elas possam ser implementadas. Foram iniciadas, algumas nem iniciadas. Outras iniciadas, vamos concluí-las e as demais serão lançadas, licitadas, para que tudo aquilo que os municípios esperavam irão receber. Cida Borghetti é uma pessoa municipalista, por isso ela está voltada com as ações para os municípios, onde as pessoas vivem, trabalham e precisam de assistência. Então vai ser um governo que nós, junto com a governadora, faremos voltada para os nossos municípios. Deputado, apesar do pouco tempo, dá para recuperar alguma coisa que o Oeste perdeu ao longo do tempo, né? É, eu falava hoje na CIT, na POSSE, que talvez o Oeste Paraná ficou um tanto relegado no passado, até por ter pouca representatividade no Executivo. No Legislativo, o Oeste Paraná sempre foi bem representado, Assis, Toledo, Marechal Cando Rondon, Cascavel, com muitas representatividades na esfera legislativa. Mas no Executivo faltou nós termos pessoas com poder, para poder as coisas acontecerem. Infelizmente, ainda somos poucos, precisamos ser mais. Então vamos lutar para que nós possamos ocupar mais algum espaço, para que juntos possamos recuperar aquilo que foi no passado. Todos sabem, o Oeste Paraná é o celeiro. Nós aqui somos o maior PIB agropecuário, a maior produtividade das cooperativas, somos os maiores exportadores de frango, de suínos e às vezes somos esquecidos. Então é nesse momento que eu vou tentar, junto com a nossa governadora, recuperar um pouco do que nós perdemos no passado. Muito bem, deputado. Agora falando da CIT, a CIT tem sido muito importante ao longo desses anos no processo de desenvolvimento da cidade, né? Com certeza. Eu falava que a CIT se confunde com o desenvolvimento de Toledo. Toledo é evidente, todos conhecem, sabem, foi uma cidade que deu um salto de qualidade e assim por diante. Mas em todas essas ações, principalmente nas reivindicações, no auxílio, nas informações, a CIT sempre esteve presente. Então eu digo que o desenvolvimento do poder público com a iniciativa privada deve ser muito a parceria da CIT com as demais entidades, com os poderes públicos. Outro ditado, Diceu, é que muito se fala que o jovem é o futuro do país, mas ele só será o futuro se for dado a ele a oportunidade do presente. A gente diria que o COGEN, gente que está hoje na CIT, que veio do COGEN, é importante a participação do jovem, né? Com certeza. É fundamental o jovem ter oportunidade. O futuro é o jovem, nós já estamos passando. E nós aqui em Toledo temos o COGEN que está dando o resultado. A prova que o atual presidente que assumiu hoje a Associação Comercial como presidente foi um jovem do COGEN. E isso realmente mostra que ele veio se preparando e está chegando onde merece. Por isso que é fundamental nós mantermos o COGEN e outras entidades inserindo o jovem no desenvolvimento. Eles hoje têm mais experiência, têm mais oportunidades, têm mais facilidade de aprendizagem. Por isso que nós temos que aproveitar muito o jovem. E hoje a tendência, inclusive na política, é trazer o jovem para dentro da política, onde que eles poderão contribuir muito conosco. Por falar em política, para encerrar, como é que o senhor está vindo do quadro para governador no Paraná? Já desenhou alguma coisa ou ainda tem muita coisa para acontecer? Não, tem muita coisa para acontecer. O que nós temos aparentemente uma certeza é que a atual governadora Cida Borghetti vai para a reeleição. Ela está determinada, ela já se propôs a isso. E está fazendo um grande trabalho. Nós notamos nesse início do governo que ela veio realmente para mostrar a força da mulher. E com isso ela vai se projetar para pleitear, evidentemente, o segundo mandato. Os demais candidatos aí estamos analisando, vendo que um puxa, outro frocha. E não sei se vai acontecer. Nós não temos certeza do quadro. Mas acredito que vai ser uma disputa leal e importante para o Paraná. Na sua opinião, dá para vislumbrar alguma coisa também a nível nacional na eleição de 2018? Está mais difícil ainda do que a nível estadual. Nacionalmente, nós não vemos forças unidas. Só vemos forças desunidas. A esquerda está totalmente estraçalhada, mas mesmo com seus representantes desunidos. E o centro-direita, que seria o ideal para o Brasil, uma parte liberal para o desenvolvimento, também está totalmente dividida. Então, não temos mais perspectiva. Espero que nos próximos 90 dias isso haja uma convergência para que nós possamos sair fortalecidos com pessoas comprometidas para a recuperação do nosso país. Hoje, o nosso país é uma vergonha. Bom, para encerrar de vez, com a saída do esperafico, do quadro, da política, não sendo mais candidato a deputado federal, o quadro muda em Toreno. Como é que está aqui a situação para o estadual? Como é que você está vendo? Bom, nós já definimos há mais tempo que eu não seria candidato a deputado federal. E eu só deixei de existir no momento que nós tenhamos, ou temos, um candidato viável. Porque senão era muito problemático para, não para Toledo, para o Oeste do Paraná, ficar sem representatividade. Regiões que não têm representatividade, como falou o presidente da associação, elas perdem muito. Então, como hoje o escaminato tem um potencial para chegar lá no Congresso Nacional, nós aceitamos não concorrer e apoiar essa pessoa como pré-candidato para que ele chegue lá no Congresso Nacional. E para a deputada de Sandoval, Toledo vai ter diversos nomes, inclusive, nessa semana, o Partido Progressista está lançando como pré-candidato o meu filho, Natan Esperafico, que é um jovem, que pode, talvez, se surpreender aí para fazer um grande trabalho no futuro. Muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez, e as suas considerações finais. Olha, eu queria aqui, nesse momento, dizer para o povo do Oeste do Paraná que eu assumi a chefia da Casa Civil com muita responsabilidade. Quero representar cada cidadão do Oeste com muita dignidade. E é por isso que eu quero a colaboração de todos, para que juntos nós possamos transformar cada vez o nosso querido Oeste melhor. Obrigado.